E aí, pessoal do canal, a gente está aqui com o jambolão. Passado esse tempo, esse intervalo de tempo entre esse vídeo e o vídeo anterior, a sementinha aqui do jambolão já germinou, já está aí com essa quantidade de folhas, uma, duas, três, quatro e a quinta vindo. O desenvolvimento dessa planta é muito rápido. E vocês vão perceber isso aqui no canal, que o desenvolvimento dela realmente é muito rápido. Nesse momento, o que a gente tem que ficar atento? Não permitir que essa planta sofra nenhum tipo de estresse, né? Ou seja, não deixar faltar água para ela, tá? Porque o estresse pode causar até a morte da planta, né? Eu espero que a de vocês também estejam, vocês tenham conseguido fazer as mudas, né? Que elas já estejam se desenvolvendo com essa nossa muda aqui, que está indo até bem, né? Pessoal, só isso mesmo, só passando para mostrar para vocês, atualizando, né? Como que está o desenvolvimento da planta. Se gostou do vídeo, aquele sinal de joinha para a gente. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu estou colocando o link do dia que a gente plantou essa semente, tá? Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal.